Bom mesmo e a Mega Sena acumulada mais uma vez, viu? Que vai pagar um prêmio de quase 10 milhões de reais no próximo sábado. Agora, se você faturar esses 10 milhões, no mínimo você vai ter aí um rendimento de mais ou menos, mais ou menos, 100 mil reais mensais. Já pensou? Nunca mais você vai trabalhar na vida. A Nancy tem isso na poupança, hein? 1% ao mês daria aí 100 mil reais mensais, tá bom? Daria pra você, sem dúvida, se aposentar. A Nancy tem os detalhes sobre os números sorteados da Mega Sena, porque quem fez a quina vai pegar um bom prêmio, quase 30 mil reais. Quer ver só? É, e o sorteio do concurso 1198 da Mega Sena aconteceu ontem à noite e ninguém acertou as seis dezenas. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio estimado, que ficou acumulado agora para o próximo sorteio que acontece no sábado, é de 9 milhões e meio de reais. Confiram quais foram os números sorteados ontem. 22, 29, 36, 41, 48 e também os 58. 52 apostas acertarão a quina, vão ganhar 26.438 reais cada uma e as outras 3.708 que fizeram quatro acertos receberão 529 reais. 53, 48, 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 48